Um caminhoneiro de 24 anos foi preso em flagrante após um acidente grave na BR-116 em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 28 de fevereiro. O motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. Segundo informações, o resultado do teste do bafômetro foi quase três vezes o limite que caracteriza o crime de embriaguez ao volante. Conforme a PRF, o motorista do caminhão carregado com pedra brita transitava sentido interior capital, quando, na altura do quilômetro 233, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão de direção colidindo frontalmente contra uma motocicleta. Na sequência, o caminhão bateu em outro veículo. Com a força do impacto, o motociclista morreu no local do acidente. O motorista do caminhão que causou o acidente fatal foi socorrido e levado ao Hospital Getúlio Vargas em Estância Velha. Após atendimento, ele foi conduzido à delegacia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto